Vários e sementes têm procurado a TV Rio Grande preocupados com o possível lixão que seria criado na cidade. A TV Rio Grande, cumprindo seu papel jornalístico, ouviu ambas as partes. Tanto as pessoas que se preocupam com a implantação desta usina de tratamento de lixo em determinado local, quanto a administração, que ressaltou os benefícios da usina neste local. O que, se for verdade, trará progresso para o município. É um assunto muito sério, né? Polêmico, logicamente que é polêmico, né? Mas eu entendo que a população de 100 tem que dar o seu parecer sobre esse assunto. É muito importante a participação de todos nisso. Eu não sou contra o lixão, porque o lixo é uma coisa que sempre vai existir, né? E é um problema mundial, não é um problema só de 100. E eu acho que as nossas ações teriam que ser para resolver o problema de nossa cidade. Agora, o que acontece é que a administração está doando uma área de 70 e poucos mil metros quadrados para trazer uma usina de tratamento de lixo, né? Que seria um plano piloto aqui, né? Nós já estivemos junto com o diretor de meio ambiente, né? E ele falou que seria a primeira cidade do estado a ser implantada essa usina. Trazer lixo e essa usina, ela comportaria, eles iriam trazer lixo de toda a região. Quer dizer, se nós temos o nosso problema aqui, logicamente que as cidades vizinhas também têm esse mesmo problema, né? E se tem esse mesmo problema, quando alguém receber o lixo, todo mundo vai jogar ali, gera emprego, porque todo mundo ficou preocupado com a geração de emprego, né? Mas existem muitas coisas que geram emprego que não é legal, né? Nem por isso nós temos que abraçar. Bom, eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Uberlândia e a gente não tem nenhum curso em ambiente, só que eu sou muito preocupado com a casa que nós moramos. Qual que é a casa que nós moramos? Nós moramos numa cidade chamada Emsem, no estado de São Paulo, na América do Sul e no mundo chamado Terra. Nós temos que nos preocupar com aquilo que nós estamos fazendo deste mundo. Esse mundo é o nosso ambiente, é a nossa morada, é a nossa casa, tá certo? Então, infelizmente, eu não sou contra a implantação dessa usina de tratamento. A questão que pega para isso é a logística. O local está impróprio para fazer isso, né? A prefeitura tem dinheiro e ela pode desapropriar uma outra área para fazer essa questão, para implantar essa usina. Mas, infelizmente, esse projeto está totalmente enganado. Eu acho que o local não é muito impróprio. Bom, e sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Messias, ele que é o secretário de meio ambiente aqui da cidade de Sem. Nós temos que ouvir todas as partes. A primeira pergunta que eu gostaria de perguntar para o senhor é porque esse terreno foi cedido sem o processo de licitação. Bom dia. Deixa eu explicar para você, Eduardo. A licitação, quando é de interesse público, é dispensada a licitação. Isso, o nosso jurídico da prefeitura tomou conta disso, entendeu? A gente também tinha essa preocupação, que a gente não quer trazer nenhum problema para o prefeito. Aí, como é de interesse público, não precisa a licitação. Sendo de interesse público, então foi feita uma auditoria pública? Foi feita uma avaliação da área, entendeu? Fez uma lei, passou pela Câmara, foi aprovada por unanimidade a doação da área. Sim, o que eu não entendi é de interesse público, mas foi feita uma auditoria pública para ouvir a população. Não, isso não foi feito. Segundo o nosso jurídico, não é necessário fazer essa auditoria pública aí. Bom, perfeito. Em qual município brasileiro tem uma empresa igual a essa instalada e funcionando, Messias? No município de Unaí, Minas Gerais, existe uma usina dessa, mas isso aí, ela já está bem defasada. Até é o mesmo inventor do processo, só que a nossa usina que será instalada aqui, ela está bem mais avançada, porque a tecnologia vai sempre melhorando. Mas não tem nenhum outro local? Não, não tem. Tem um local fora do estado, mas é uma usina particular. Até eu solicitei, vocês podiam mandar um vídeo e tal, mas como o cara comprou a tecnologia, eles não deixam. Agora, tem várias cidades do estado de São Paulo que está sendo levada essa proposta pela Recicla Vida, que não é só ISEM que está aderindo a esse projeto. Tem várias cidades que estão também no processo que nós estamos. Nós estamos um pouquinho adiantados, nós já estamos chegando a setésimo. Os outros já estão iniciando a discussão. Bom, perfeito. Bom, nós vimos o vídeo que o senhor nos mandou de apresentação digital e o funcionamento da empresa. Ela parece ser quase 100% automatizada. Se realmente for tudo aquilo que foi mostrado, como o senhor comprova que serão criados quase 50 empregos direto e se essa usina vai ser praticamente autônoma? Então, a usina, eu preciso também explicar que a usina só vai estar lá depois de uma licença da CETESB. Antes disso, já não podemos falar que a usina vai estar lá aqui. Existe um processo que está tramitando na CETESB. O engenheiro da Recicla Vida está dando entrada nesse processo. Aí sim que a gente vai ver a usina aprovada ou não pela CETESB. Acredito eu que será aprovada, porque se já existe algum outro município, como ela não polui, não tem barulho, não tem mau cheiro, não tem criação de animais. Então, eu tenho certeza e confio muito que será aprovada. Agora, a geração de emprego, o senhor me perguntou, se existe um processo protocolado na prefeitura, que a usina, ela cresce automaticamente. Começa aí com 20 emprego, aí conforme ela vai crescendo, como eu te falei em off, existem os módulos na produção de energia. Por exemplo, a usina, ela vai funcionar aqui, tomando conta do nosso lixo. Nós vamos ser isentos, não vamos pagar mais lixo. E ainda tem uma outra coisa, tem uma responsabilidade que era da prefeitura, que era a recuperação do antigo aterro que foi desativado pela CETESB. Nós tínhamos que fazer a recuperação da área. E essa usina também vai assumir o papel de recuperar essa área para o município. É mais uma economia que o município vai fazer. Eles vão tirar aquele lixo lá e trazer para cá. Então, quer dizer, o nosso município, o primeiro módulo, já toca a usina. Aí, o intuito da empresa é atrair as cidades vizinhas, porque ela vai cobrar uma taxa mais barata do que cobra a concorrente dela. Então, aí, começa a se acoprar mais módulo. Não for uma usina, vai crescendo, vai crescendo o número de emprego até chegar na proposta que eles protocolaram, que vai chegar até 50 empregos. Foi assim que foi feito? Porque eu gostaria de saber como foi feito esse levantamento de empregos indiretos. Quem serão essas pessoas que serão beneficiadas? Então, emprego indireto já começa na obra. Já me procuraram se eu tenho alguma empresa de terraplanagem para poder executar a obra. E assim vai. Por exemplo, não vai despoluir a outra área. Precisa de caminhões, de máquinas. Então, acredito que isso tudo eles vão contratar por aqui, terceirizar por aqui. Por que essa usina não está sendo feita no Distrito Industrial? Porque precisaria de uma área maior. E essa área aqui, como você vê, está uma área ociosa, sendo usada irregularmente. E trouxemos o pessoal da usina aqui, eles aprovaram essa área aqui. E aqui, como você vê, é uma área próxima ao Distrito. Bom, o senhor acha correto ter uma indústria próxima à área residencial, do novo da CDHU? Aqui é a cerca de 500 metros. Próximo também a uma área próxima a córregos e nascentes? O modelo da usina, como você viu o vídeo, eu acho normal. Tanto que eu te disse que tem que ser aprovado pela CETESB. Se a CETESB der o aval no projeto, ceder a licença, é porque está tudo dentro de conforme. Porque como você viu, ela não traz poluição nenhuma. A única coisa que ele solta na atmosfera é um vapor de água. Entendi. Bom, deixa eu te perguntar. O prefeito Oscar e a vice já assinaram um contrato. Eles viram um projeto técnico da construção e operação? Sim, o projeto, como eu te disse, eu estava lá na engenharia para me interar melhor do projeto. Foi passado por eles, eles têm total conhecimento do projeto. Bom, existe um projeto de engenharia ou arquitetura? Sim, está lá na engenharia. Até se você quiser alguém sair daqui, seria importante você ver o que eu estou te falando. Que essa área vai ser totalmente murada ali na frente, alambrada por aqui. A mata, a área verde, será preservada pela usina, porque é o compromisso ambiental que nós exigimos da usina. A mata, a área verde, será preservada pela usina. E aí